E aí torcedor palmeirense, bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, raiz mesmo em torcedor Antes do vídeo eu queria agradecer muito você que está chegando, que está se inscrevendo aqui no canal do Porco Raiz Porque nós estamos na balada rumo aos 40 mil inscritos torcedor E continuamos firme e forte, agora só faltam 500 inscritos até o dia 27 do 11 Que é a nossa grande final da Libertadores, então só agradecer você que está chegando E pedir para você que ainda não chegou, chegue aí, se inscreve, tá legal Sininho, comente, curte, compartilhe, dá essa moral para o canal Porco Raiz, tem muita informação no vídeo de hoje, não perde nada Tem uma nova aí do Ricardo Goulart, as especulações não param, continuem É a nossa obrigação trazer, mesmo sabendo que Palmeiras totalmente focado para a final da Libertadores no dia 27 do 11 Então não perde nada, vai com a gente até o final do vídeo, vamos lá Torcedor, vamos começar suave, começar rapidamente falando sobre o Choque Rei que vai haver hoje no Allianz Parque Quase 30 mil ingressos já vendidos, hein? Eu não sei se já ultrapassou 30 mil, tomara que ultrapasse que a gente chegue a nossa proximidade da lotação Porque o Palmeiras merece, e legal demais, nós, você, todos os torcedores apoiando o Palmeiras nesse momento Sabemos que o brasileiro, bye bye, tchau tchau Mas temos que fazer um bom jogo hoje contra o São Paulo Futebol Clube, pra quê? Pra ajudar a colocá-lo no Z4, é a nossa obrigação, acho que é importante Tratarmos esse jogo com uma quase final Pra ajudar que esse nosso querido rival vizinho de muro desça um degrau do futebol brasileiro É muito importante, tá legal? Comentaristas da Band deram suas opiniões sobre o resultado do jogo de hoje Eu vou colocar na tela aí pra você, vamos lá, chegando na tela Quem que disse que vai dar empate? Denilson Show Everton Guimarães disse que vai dar São Paulo Futebol Clube E todos os demais disseram, todos os demais ali do pool, da banda de comentaristas Dizem que vai dar Palmeiras A Renata Fan, Ronaldo Giovanelli, o Chico Garcia, o Ulisses Costa e o Capelanes Todos disseram que vai dar Palmeiras Então, pra você ver, torcedor Sem jogar o peso nas nossas costas, mas o Palmeiras tem que fazer um bom jogo hoje Nada de favoritismo, mas o Palmeiras tem que fazer um bom jogo Se futebol fosse esse papo só de passar pano Ah, não tem obrigação, não tem obrigação A gente virava ONG Ou, de repente, instituição de caridade Mas a gente entra pra ganhar Assim que é o futebol Vamos pra próxima Pessoal, e ontem pipocou na internet Uma declaração que o Pretzel trouxe, tá? Dizendo que o Luiz Campos, amigo do Abel, né? Pode ser o novo diretor de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras Em substituição ao Anderson Barros Que esteve aí com a gente no mandato aí do Galeote A gente sabe que esse gerente de futebol Diretor de futebol, Luiz Campos Ele tem uma participação muito forte na Europa Ele já esteve no Mônaco Fez um campeonato maravilhoso com o Lille Quando foi campeão Ele trouxe o Mbappé para o futebol profissional Quando o Mbappé tinha 14, 15 anos Ele tem muitos contatos Já esteve com o Mourinho Já foi pretendido pelo PSG Pelo Real Madrid Enfim, é um cara muito bem cotado No cenário internacional, no cenário europeu Esse senhor Luiz Campos Eu não conhecia muito a fundo Fui pesquisar um pouco mais dele Depois da informação trazida pelo Pretzel, tá legal? Então assim, é um grande nome Mas assim, eu fico pensando Será que o Palmeiras Tem condições de trabalhar com um nome como esse? Que conhece jogadores de um outro patamar Jogadores a nível europeu Que de repente pedem altíssimos salários E que custam milhões e milhões de euros Será que o Palmeiras já estaria em condição De se lançar nesse mercado Numa prateleira, eu diria, um pouco acima Do que o futebol brasileiro está hoje? Eu deixo essa dúvida pra você Outra coisa que também foi cogitada É que se falou muito hoje Aí nos tabloides, né? Alguns tabloides que são sensacionalistas Um mais, outros menos Eu venho aqui pra tentar fazer um meio campo Falaram que o Rames Rodrigues Foi, participou de algumas negociações com ele Tá? Com esse diretor de futebol E que seria muito fácil Trazer o Rames Rodrigues pra jogar aqui no Palmeiras, né? Eu fico pensando assim Deixa eu até trazer a informação, olha O Rames Rodrigues As últimas negociações Envolveram 75 milhões de euros Em torno de 200 e tralala milhões de reais Hoje ele vale no Transfer Market Coisa de 20 milhões de euros Tá emprestado lá pro Al Rayan, né? Se não me engano é Al Rayan Tá emprestado lá E pertence ao time inglês, tá? Então assim, dificilmente, né? Dificilmente haverá uma negociação Pra um jogador desse patamar Eu não acho que a Leila Pereira vai vir Com esse poder de investimento Pra trazer jogadores desse nível Entendeu? Seja ele ou seja outro Eu acho assim Alguns jogadores que podem estar na Europa Não com esse nível, tá? Um jogador intermediário, mediano Poderá sim De repente até esse Luiz Campos poderia ajudar Mas eu deixo a critério de você, torcedor Avaliar esse tipo de coisa Eu não sei se seria uma boa Eu não acho que a Leila Pereira vai vir com esse âmbito todo Claro, vai querer transformar o Palmeiras Num time vencedor Num time melhor do que é e do que já foi Mas eu não sei se é o momento agora De alçar o voo tão alto Ou seja, dar um passo maior do que a perna Essa é a minha humilde opinião É isso Vamos pra próxima E mais uma sobre o Ricardo Goulart, torcedor Ontem mesmo eu trouxe pra vocês um vídeo Dizendo que eu havia ligado Pra um amigo meu Editor de jornal E ele tinha me dito que Não há nenhuma movimentação Por parte do Palmeiras A não ser que esteja Muito bem blindadinha, tá? Que denote o interesse do Palmeiras Pelo Ricardo Goulart Talvez o contrário seja verdadeiro Porque o Ricardo Goulart Andou colocando algumas mensagens subliminares, né? E o que que aconteceu aí na tarde de terça-feira? O Ricardo Goulart Vou até subir a imagem Pra vocês verem uma foto aí Que circulou no Instagram Do amigo do Ricardo Goulart, tá? Que hoje é terapeuta do Goulart Então assim, o que que acontece? Ele esteve fazendo um check-up, tá? Na clínica com o doutor Que hoje é Deixa eu passar o médico aqui O doutor Gustavo Maglioca Que é médico do Palmeiras, tá? E fez um check-up justamente Com o médico do Palmeiras Doutor Gustavo Maglioca Nessa clínica do Itaim Que é uma clínica referência Quando se trata da medicina esportiva Aqui em São Paulo Ele esteve lá fazendo check-up Postaram essa foto Nas redes sociais E subliminarmente Novamente associam, né? Os tabloides associam A imagem do Ricardo Goulart O interesse do Ricardo Goulart Pelo Palmeiras E vice-versa Mas assim O que eu queria dizer é que No momento O Palmeiras continua focado Para a final da Libertadores Essas idas e vindas, né? A gente sabe que Toda essa especulação Pode atrapalhar essa concentração O nível de concentração Dos jogadores E do staff do Palmeiras Mas os tabloides continuam E a gente traz aqui Justamente para fazer Esse meio campo Para dizer a você, torcedor Vamos focar na Libertadores Até o dia 27 A partir do dia 27 Pode até ser Sim Que o Palmeiras procure o Ricardo Goulart Que o Palmeiras tente uma negociação Veja quais são os moldes Das negociações Que ele quer abrir Esse pode ser Pode ser Mas no momento não Não há nada, tá legal? Então fiquem tranquilos Segurem a ansiedade No momento tem o jogo de hoje Palmeiras e São Paulo Que eu particularmente acho Que o Palmeiras tem que vencer Para dar uma ajudinha A derrubar o São Paulo Lá para o Z4 É isso que eu penso, tá legal? Vamos torcer muito hoje, hein, torcedor? É muito importante a gente trazer Esses três pontos E trazer essa vitória A gente tem que segurar A nossa posição no Brasileiro Ali entre os quatro primeiros É muito importante isso, tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Obrigado para você Que está se inscrevendo no canal Porco Raiz Que acredita no trabalho aqui do Léo Tá legal? Que faz com muita humildade E conta muito com vocês Então se não é inscrito Se inscreve lá Rumo aos 40k Até o dia 27 do 11 Um grande abraço Avante e palestra! Tchau! Tchau!